Luiz, um poderoso chefão Tudo que eu quero dessa vida, além de casa e comida, é alguém para amar Uma vida inteira de carinho, de paixão e de alegria, alguém para me abraçar Eu sou tão carente de carícia, quero sempre a delícia de beijar você Quero ver a gente se gostando, se abraçando, se roçando, isso é que é prazer Quero ver a gente se gostando, se abraçando, se roçando, isso é que é prazer Aí sim é que é amor, aí sim é que é paixão Aí não, não existe outra, minha vida só existe com você, meu coração Aí sim é que é amor, aí sim é que é paixão Aí não, não existe outra, minha vida só existe com você, meu coração Tudo que eu quero dessa vida, além de casa e comida, é alguém para amar Uma vida inteira de carinho, de paixão e de alegria, alguém para me abraçar Eu sou tão carente de carícia, quero sempre a delícia de beijar você Quero ver a gente se gostando, se abraçando, se roçando, isso é que é prazer Quero ver a gente se gostando, se abraçando, isso é que é prazer Aí sim é que é amor, aí sim é que é paixão Aí não, não existe outra, minha vida só existe com você, meu coração Aí sim é que é amor, aí sim é que é paixão Aí não, não existe outra, minha vida só existe com você, meu coração Louisa, um poderoso chefe 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 Obrigado.